Música Um bom dia a todos aqui presentes. Bom dia ao nosso relator, vereador Valdir Oliveira. Bom dia. Bom dia ao nosso procurador. Lucas, Marcelo, Christopher, a senhora Vera Maza, que vem representando a secretária de Educação do município e demais presentes aqui. A nossa comissão especial visa analisar o projeto de lei complementar nº 8722. Tem como presidente esta vereadora, vice-presidente o vereador André Domingues e o nosso relator, vereador Valdir Oliveira. O tema é de extrema relevância e ele está relacionado com saúde e meio ambiente. Estes oriundos do projeto de lei complementar nº 8722. Para cumprirmos o rito previsto no regimento interno da Câmara, farei a leitura do edital publicado no jornal. Câmara de Vereadores, Centro Democrático Adelmo Simas Genro Santa Maria. Audiência pública. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, atendendo a solicitação da comissão especial, formada para analisar o projeto de lei complementar nº 8722, de 2018, que propõe a inclusão de disposições no Código de Postura Municipal relativas à obrigatoriedade de alguns estabelecimentos comerciais e instalarem cobertura a fim de impedir proliferação de mosquitos. Convido santamarienses, cidadãos e entidades representativas para participarem da audiência pública com a finalidade de discutir o referido projeto, a ser realizada no dia 27 de setembro de 2018, quinta-feira, 7 horas e 45 minutos, no plenarinho da Câmara de Vereadores. Vereador Alexandre Vargas, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, Santa Maria, 20 de setembro de 2018. Feita a leitura do edital e cumprindo os requisitos regimentais, declaro aberta a audiência pública que irá discutir o projeto de lei complementar nº 8722, de 2018. Vou tecer algumas considerações iniciais sobre o projeto de lei e, posteriormente, vou repassar a palavra aos colegas e alguém do público que queira se manifestar. Quero dizer que, enquanto autora dessa proposta, acredito que é responsabilidade de todos os cidadães, parlamentares, sociedade como um todo, discutir sobre prevenção e agravamento das doenças de saúde pública. Aqui, falando diretamente sobre a proliferação de mosquitos nas áreas que ficam acumuladas água. Apresentei esse projeto de lei com dois princípios. Regrar um dispositivo importantíssimo do Código de Posturas, que trata do combate à dengue, através da inserção de cobertura em estabelecimentos que comercializam pneumáticos e também contribuir para a prevenção e combate à doença. O nosso Código de Postura, no seu artigo 151, traz a obrigação de estabelecimentos que comercializem pneumáticos manterem permanentemente isentos de coleção líquidas, oriundas ou não das chuvas. Todavia, constatamos em conversa com pessoas ligadas a áreas da saúde pública que, quando da edição do Código de Posturas, não tinha a grande quantidade de ferro velho, ou seja, locais que acumulam sucatas, bem como não previu expressamente a forma de cobertura. Pensando em contribuir no aperfeiçoamento da legislação, então, apresentamos esse projeto de lei, que ficaria, resumidamente, dessa maneira. Sabemos que o... Desculpe. O projeto como ele era, o projeto 151, estabelecimentos que comercializam pneumáticos são obrigados a mantê-los permanentemente isentos de coleções líquidas, originadas ou não pelas chuvas, de forma a impedir a proliferação de mosquitos. Como ficaria? Estabelecimentos que comercializem pneumáticos e sucatas, então, acrescentamos e sucatas, são obrigados, daí colocamos aqui qual é a maneira de manter esses estabelecimentos isentos de coleções líquidas. Então, serem obrigados a instalar cobertura fixa ou desmontável e mantê-los permanentemente isentos de coleções líquidas, originadas ou não das chuvas, de forma a impedir a proliferação de mosquitos. Sabemos que essa alteração em nada implicará economicamente para os estabelecimentos, exatamente por já serem obrigados, na forma da lei, a manterem esses locais isentos de coleções líquidas. E deixaria mais claro e facilitaria a fiscalização, por parte dos responsáveis pela fiscalização do Código de Posturas, de fazê-la adequadamente e até mesmo eliminar possíveis distorções das cobranças dos próprios estabelecimentos. Também tivemos o cuidado de prever um prazo de entrada em vigor dessa alteração de 90 dias, a fim de que esses estabelecimentos pudessem se adequar. Por fim, sabemos que o combate à proliferação do mosquito, da dengue e de outras doenças, em que a vetora é uma tarefa árdua e precisa ser perseguida rotinamente. Vou lembrar de um projeto que foi aprovado aqui nesta casa, que foi em relação aos vasos dos cemitérios, que fosse colocado areia, a fim de que a água se infiltrasse, e que tivesse furinhos, a fim de que a água fosse drenada, justamente também para não acumular essa água. Bom, vou passar a palavra agora ao nosso relator, o vereador Valdir Oliveira. Bem, bom dia a todos e a todas. Não tenho nem um ópice a este projeto. Nós entendemos, a vereadora, minha colega, a doutora dele, proponente deste projeto, acho que ela regra de forma mais clara uma questão muito preocupante na cidade. Tínhamos uma legislação, mas que ela deixava esta lacuna e sabemos que a preocupação com a saúde é muito grande, principalmente em estabelecimentos que possam estar expostos ao tempo, à chuva, e fazendo ali, por mais que se tenham cuidados, mas se não tem uma cobertura, eu acho que ele acaba sendo focos para a proliferação de mosquitos, enfim. Então, acho que a vereadora está sendo muito feliz nesta... São pequenos detalhes, mas que trazem resultados muito importantes. Então, tenho total acordo e, com certeza, todos os demais colegas vereadores estarão aprovando este projeto, porque ele tem uma importância muito grande. É um pequeno detalhe, uma pequena alteração, mas que traz, com certeza, um benefício muito grande para a sociedade, principalmente no que diz respeito à saúde. Seria isto. Agradeço. Procurador, o senhor gostaria de... Passo a palavra ao público. Gostaria de saber se alguém gostaria de se manifestar acerca deste projeto. Bom, então, feitas essas considerações, gostaria de falar sobre o prazo das emendas. Não havendo interessados em manifestação e após este espaço democrático, aqui realizado nesta manhã, cumprindo o que determina o regimento interno, fica aberto, a partir desta data, o prazo regimental de 15 dias para serem apresentadas emendas, que deverão ser protocoladas no protocolo geral da Câmara, no horário de expediente da Casa Legislativa e endereçadas a esta comissão. Essas emendas, elas podem ser apresentadas por parlamentares e por qualquer pessoa, por qualquer cidadão da nossa sociedade. Agradeço a presença de todos e tenham um bom dia, uma ótima quinta-feira. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tá, depois eu desço. Tá. Uhum. Pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.